E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha, é um vídeo trocando uma ideia com vocês, passando a realidade e explicando também uma situação muito chata que tá rolando no YouTube. É meio que um desabafo, mas pra gente trocar uma ideia mesmo, porque é uma parada que, mano, deixa qualquer produtor de conteúdo honesto e esforçado e chateado. Quando eu digo qualquer, a gente tá lá no teste trocando essa ideia e não tem uma pessoa que tava lá que tá tipo de... Ah, foda-se, tá ligado? Enfim, realmente é revoltante. Bom, vamos lá e vamos falar do que aconteceu, né? Você deve ter ouvido recentemente sobre o caso de bots no YouTube. O que é um bot? Nada mais é do que uma visualização falsa. Quando, na verdade, se fala de bots, se fala de robôs assistindo vídeo em loop pra fazer as views daquele vídeo aumentaram. O que acontece é que ontem foi descoberto um sistema de bots aqui no YouTube e que deixa a gente completamente desnorteado com relação a qualquer futuro e confiabilidade, sabe, da plataforma. Isso foi realmente muito triste. É óbvio que a gente sabe quem é youtuber honesto, quem me acompanha aqui sabe que, por exemplo, eu tenho quase 4 anos de YouTube trabalhando só disso na minha vida. E viu, mano, meus vídeos sobem, meus vídeos descem e eu acerto e eu erro e tem escrito que não vê mais meus vídeos porque o YouTube simplesmente tem essa ferramenta de relevância que é ridícula e não funciona, né? Então, e tanto não funciona que esse sistema de bot funcionou. Bom, resumidamente eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, como que o cara fez isso e vamos sorcer pra esse tipo de coisa se espalhar pra que exatamente não aconteça mais, né? Porque é vergonhoso. Bom, pra quem não sabe, resumidamente tem aparecido na home do YouTube um canal que chama Café com... sei lá o que, Café com Série, Série com Café, sei lá, eu não sei a porra do nome do canal que tá aparecendo. Não quero nem saber, na verdade, porque todas as vezes que eu entrei na home do YouTube e vi os vídeos daquele canal, o canal com mil inscritos na home. E você fala, mano, por que que tá acontecendo isso, tá ligado? E ele tava na home, ele tava em destaque e tal. E ninguém tava entendendo por que que esse cara tava lá. Tipo, e mano, tinha pouquíssimos comentários, só tinha porque tava na home, era gente engana, era deslique, os vídeos pegando, todos os vídeos do cara pegando muita view e ninguém entendendo nada. Um YouTuber foi estudar esse caso, né? Ele foi tentar entender o que tava acontecendo e ele descobriu que alguns sites, por exemplo, vários sites, aliás, por exemplo, sites de anime. Sabe site de anime que você assiste online lá? Você assiste Naruto online, aí você clica. Se você prestar atenção, tem alguns desses sites, site download, tudo faz. Você clica uma vez no botão lá que é pra dar play, que é pra fazer um download, e não começa o seu negócio, tá? Então não dá play no seu vídeo e tal, e muitas vezes abre uma propaganda, né? É como se existisse na frente do negócio. Porque se você clicar nesse vídeo, vai pausar esse vídeo, você vai clicar nele. Imagina se existisse uma camada invisível por cima desse vídeo, e quando você clicar, se você fosse direcionado pra algum site de propaganda e tal. Resumidamente, o que esses sites faziam era colocar uma camada com o vídeo do YouTube desse canal por cima. Quando você ia clicar pra aparecer o vídeo que você queria assistir, ele automaticamente abriu o vídeo do canal dessa pessoa invisível e sem som na sua frente. E esse tinha que dar um segundo clique pra você abrir o seu anime, o seu download, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, tinha um monte de gente que assistia anime, que foi baixar arquivo, que foi fazer um monte de coisa, que tava fazendo os vídeos desse canal rodarem de maneira invisível e 100% de retenção, sem saber o que tava acontecendo. Entendeu? Então você ia lá fazer qualquer coisa na internet e você tava dando uma visualização pra esse canal. O cara claramente tinha ciência disso, né? Inclusive ele sabe desse crescimento escroto dele, porque os vídeos não tem qualidade, o vídeo não tem nada. O vídeo é normalmente uma montagem de treinos. E o maluco tanto sabe disso que começou a tirar sarrinho dos produtores, né? Pra piorar, mandou risadinha pro Felipe Neto que tentou, foi um dos primeiros a tentar expor o cara, ele mandou risadinha e tal. E o que seria mais difícil é o fato de que não é um bot, né? Como eu falei no começo. Então não é um robô que tá assistindo o vídeo do cara, é uma pessoa que não sabe que tá assistindo o vídeo do cara. E é isso que é mais absurdo, né? Então essa view, entre aspas, é legítima, o que deixa mais difícil ainda dela ser descoberta, né? O que nos consola um pouco é o fato de que existe uma ferramenta, aliás, existe uma regra, um regulamento aqui do YouTube que diz que não pode, você não pode mudar o player do YouTube. O player do YouTube tem que tá claro, né? Tem que tá evidente. Isso que ele fez não deixa de ser uma outra pasta, o YouTube pode banir ele. Caralho, Pati, eu só banei o cara, mais ou menos. Quando o cara aqui descobriu esse negócio que é um canal menor lá, eu nem sei quem foi direito, eu só vi o vídeo e eu fechei. Enfim, quando ele descobriu isso, ele conseguiu abrir o código da página e ele não só achou o vídeo desse maluco, mas ele achou o vídeo de um outro maluco, um tal de Ujoãozinho, não sei quem é o cara também. Sei que ele tava na home aí com um vídeo de um milhão de views, falando que perdeu a virginidade com uma camisinha de neon, sei lá. Qualquer palhaçada desse estilo, que é o tipo de coisa que o YouTube adora colocar na cara dele, né? Aquele destaque foda. Enfim, então quando aparece um negócio desse, a gente não suspeita que o cara usa a bota. A gente só suspeita que o YouTube gosta de divulgar esse tipo de merda porque viraliza, né? Enfim, o maluco disse que não sabia, que estavam usando esse bot nele, apesar de que ele mandava o vídeo não listado pro maluco, ele falou que ele recebeu uma grama pra colocar o link do maluco, do tal do café com não sei o que, na descrição, e ele mandava o vídeo, só que o vídeo dele ficava não listado, e ele mandava pro cara não listado, e de repente aparecia milhares de visualizações no vídeo dele, e ele não achava suspeito, né? Então, essa é a história resumidamente. Esse cara, ele mete o vídeo numa página, ele mete o vídeo invisível numa página relatória na internet, e você assiste o vídeo sem saber que está assistindo, e o YouTube entende que aquele vídeo tá sendo bem visualizado e dá um destaque pra aquele cara. Coloca aquele cara na home, coloca aquele cara em qualquer lugar. Cara, o que que é desesperador dessa história, né? Como produtor de conteúdo honesto, vocês vão entender. Muitas pessoas pensam, tipo, vai, daí, mano, o cara tá fazendo, viu, foda-se, continua fazendo o seu trampo, tá ligado? Porque, de fato, eu continuo fazendo o meu trampo, isso não me atrapalha. O que revolta é duas coisas. Primeiro, eu tenho muito canal, muito bom que eu conheço, que não consegue um destaque bacana no YouTube. Eu tento levantar, eu tento indicar sempre que possível. Também, não adianta só começar a indicar 10, 20, 30 canais, a gente perde a nossa relevância, não adianta nada indicar, a gente não leva esse cara, né? Normalmente, quem assiste um YouTuber, ele gosta de estudo daquele YouTuber. Então, essa parada da indicação nem sempre funciona. Mas sempre que tá ao meu alcance, eu faço isso. E muitos outros YouTubers, a gente sempre tenta deixar brechas e jogar com pessoas novas, enfim. E trazer esse tipo de possibilidade, certo? Pra essas pessoas. Então, primeiro que já é injusto pra caralho, porque o cara simplesmente quer quebrar esse sistema. Número 2. Esse cara, ele quebra todo o YouTube. Primeiro porque ele quebra a tal da Home e o Lean Out, que era pra pessoas que merecem estar ali. Foda-se, se vai ter ganhos ou se não vai ter ganhos. As pessoas que merecem estar ali não estão, porque tem um cara trapaceando. Então, isso já é outra coisa mega revoltante, né? Eu sei o trampo que tá dando pra voltar a entrar no Lean Out. Eu tive que diminuir vídeos, eu tive que contratar editor, eu tenho que... Sabe? É um puta trampo pra fazer essas paradas. E um maluco se aproveitando de uma falha no sistema é simplesmente revoltante. Outra coisa que revolta também é a parada do CPM. Pra quem não sabe, o YouTube não paga as contas. Aqui é muito difícil você ganhar uma boa ganha de CPM, né? E que CPM, pra quem não sabe, é o anúncio aqui que vocês assistem. E quanto mais visualizações estão sendo distribuídas pra canais falsos, mais esse CPM está sendo injustamente distribuído. E aí, pessoal, vem o pior problema de tudo isso. Ah, não é só o YouTube banir esse cara, não. Porque, na verdade, a gente tem um problema muito sério. E o pessoal já tava até pontuando. E se um maluco desse meteu um vídeo de alguém, um vídeo de uma pessoa aleatória, então ele pega um vídeo, sei lá, de um canal que já bate muita view. Então ele pega, sei lá, um maluco que tem muita view aí pra qualquer YouTube. O Whindersson, sei lá. E ele pega o vídeo do Whindersson, joga num site sem o Whindersson saber. Tá ligado? E aí, no lugar, tipo, de bater, sei lá, a média, eu acho que o Whindersson bate uma média de 6 milhões de vídeo por vídeo. Aí, num vídeo, ele bate, tipo, 9 milhões. Tá ligado? E o YouTube descobre que um filho da puta colocou o vídeo dele lá. E aí, o que o YouTube vai lá e faz? Bane o outro canal do maluco que não tem nada a ver com isso. Ou seja, vocês entenderam a extrema e delicada situação em que vivemos no momento no YouTube? É complicadíssimo, porque pode ser que você dê uma arma pra hater. Caraca, isso é um absurdo. Malandro, é triste. É triste pra quem dedica a vida à plataforma, tá? Acaba que a gente dos games, a gente sofre muito pouco com isso, né? O YouTube já meio que tenta jogar a gente lá no game e, tipo, fica aí e não enche o saco. Então, a gente não sofre tanto. Mas é triste ver a plataforma com algumas definhagens desse estilo, né? Qual que é o futuro que a gente vê pra uma das principais ferramentas de entretenimento grátis que a gente tem hoje? Não é grátis, tem que pagar a internet, mas enfim, você entendeu? Entretenimento gratuito, ninguém cobra nada pra estar aqui. É desesperador, né? Essa é a situação. Vocês podem resolver esse tipo de coisa quando vocês verem um canal merda, num em alto, na home. Tipo, você clicou aí, você viu de novo aquele canal, achou estranho. Não clica mais, tá ligado? Evita dar mais utilização pra esse cara, evita dar mais moral pra esse cara. E denunciem as ferramentas corretas, né? Pra gente, façam barulho. Então, tweetem. Pô, viu que o maluco fez merda? Tweetem. Manda pro YouTube. Ele tá... Mano... Ai, meu cu... Enfim, eu só queria trocar essa ideia com vocês pra que vocês saibam o que tá acontecendo. Tá? Vocês vão ver muito YouTube reclamando disso. Eu não vou ficar me alongando muito nessa parada. Eu acho que isso esclarece. Isso primeiro de tudo noticia e depois de tudo mostra o meu ponto de vista também. Que como produtor é triste ver esse tipo de coisa acontecendo. Sério. É tirar a chance daqueles novos produtores. E pior do que isso, é você quebrar a credibilidade de uma outra plataforma desse jeito. Torcer pro YouTube tem a melhor solução. Eu confio que eles vão conseguir resolver isso da melhor maneira possível. E daqui um mês estaremos reclamando de outro problema e não desse. Que é um absurdo. Né, meus queridos? Enfim, tamo junto. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho nas suas mundinhas. Até a próxima. Boa sorte pra nós. E valeu.